A minha primeira conta bancária Oh não, olha só para a fila Ai, quase um quilómetro E oh mamacita Diz a estes macacos que há coisas de graça do outro lado e ficamos com o cartilas Não importas te calar a boca? Ele é um brincalhão Finalmente é a nossa vez Deixa-me ir comigo, eu faço, eu faço, eu faço Para lamberes e colares o papel à minha testa? Não Não, eu quero ver a máquina a comer da minha mão É como dar-me dois aos elefantes Vá lá mãe Para, não pode ser, Shin, isto é muito importante Mais do que eu? O quê? Dá-me isso imediatamente Não, é a minha vez, quero dar comida à máquina Vás comigo em doida, Shin Pois, como se já não fosses Estás a atrasar toda a gente Se não tens cartão, mexe o traseiro e põe-te a andar Eu zango-me Ah, está bem, põe o cartão lá dentro O resto faço eu Fiz Vá lá, não tenho o dia todo Despaixa-te Toma, come lá Por favor, digite código pessoal Fiz, a miúda ainda trabalha aqui? Uou! Chega, eu faço o resto Estou a volar com a minha miúda É um boneco animado E já olhaste bem para ti A tua cabeça é tão bicuda Que parece um monte de fujama Olha lá, não te armas em esperto comigo Pronto, vá lá Fiz Por favor, digite código pessoal E se eu te der o meu número de telefone, querida? Para com isso! Balas, não devia ter-te trazido para o banco És uma dor de cabeça E achas que me vai doer muito? Mais do que imaginas Se não parares de chatear Vamos O quê? É o muchachumas carado Mamacita, olha, olha aqui Olha por aqui, mamacita Ai, não dispaça as calças Eu já vi Não, aqui Estão a dar presentes Super promoção conta bancária Um presente grátis na abertura de uma conta Dê-nos o seu dinheiro Nós guardamos Oh, querido Eu já tenho uma conta E não podes ter outra? Espera Podia usar o dinheiro das compras E abria uma conta para ti e para a Daisy Comia um feijão ao jantar Mas ganham duas canecas do muchacho Boa, quero uma caneca, quero uma caneca Além disso, o dinheiro vence juros E isso é muito melhor do que um bife Ah, juras o quê? É quando o dinheiro faz mais dinheiro na tua conta É o outro dos presentes deles O quê? Eles dão dinheiro de graça? Sim, de graça Porque querem dar-te os parabéns por seres um bom menino É como a faixa dos dentes quando deixa o dinheiro na almofada Deve ser, isso é o meu pai Ele também vem cá de noite quando eles estão a dormir, é? Anda lá, vamos abrir a tua conta A seguir Ora, aqui tem a sua conta nova, Sr. Nahara E aqui tem a menina Nahara, a sua primeira caderneta Oh, muito obrigada Olha, Daisy, a tua conta nova Que tem? Oh, não, querida É para guardar e não para comer Só lá, isto não é uma caneca de muchacho esmoscarado É uma porcaria de um livro É verdade O brinde Duas canecas Aqui tem Canecas, dinheiro grátis Começo a achar que a fada dos bancos faz muito o meu género Ah, pois é Ouvi dizer que a fada dos bancos te deu prendas e uma conta nova, Chinchen Sim, é bem melhor que a moedinha deste pelo dente, Sovina Aham O Chin acha que tu és a fada dos dentes E é Mas tu viste a última vez, era verdade, não? Sim, bem, eras teu vestido com tula, eu charei os teus pés Era uma infeção, ouviste, meu filho? Ai Lá, lá, deixa ver Fala mais baixos, não ficamos sem elas Sei o quê? O que é que tu tens, Chinchen? Tens o rabo assado outra vez Pois é, já tenho a minha conta no banco Grande coisa Sim, o que é que isso tem de mais? Ai, é uma caneca de mochete esmoscarado com a conta Eu ganhei uma torradeira com a minha Pois olha, eu ganhei bilhetes para o circo, mais 5% de juros ao ano Parabéns, a minha só paga 4,2% Mas tenho um livre trânsito vitalício para o parque de diversões Pois posso deduzir os valores nos impostos anualmente Ai, eu investi em turismos A sério? Eu tinha pensado nisso, mas é um investimento tão arriscado Eu prefiro as deduções, já poupou o suficiente para pagar o meu doutoramento em Harvard Uau, isso aqui é um banco? E quem é que quer ir para Harvard? Eu ganhei uma caneca grátis Oh, porquê que não trocas isso pelo idiota que está à minha frente? Ah, hum, olá, crianças, o que é que estão a fazer? Ah, o quê? Isso é uma caderneta? Devias deixar isso em casa, Tini Isso não é para trazer para a escola, ainda perdes isso Eu também não devia estar aqui, então Oh, com o contrário, Miss Dory Operações bancárias deveriam ser incluídas no currículo Ah, é muito importante aprender e poupar dinheiro Tu estás a poupar para o teu casamento, não é? Ah, isto parece um tema difícil Ela não deve receber grande coisa É uma pena ela ser professora Em precadas de mesa ganham mais Não é o dinheiro Está chateada porque o namorado deixou outra vez Ah, quer dizer que ela não vai casar? Não deve ter mais oportunidades Oh, coitadinha da Miss Dory Ah, sozinha, velha e sem dinheiro, oh, não Por que é que vocês não vão até à esquina ver se eu estou lá? Vai ser muito fixo, ganhar muita massa Ah, é-se uma outra pona, mamacita O que foi? Disseste que eu ia ganhar dinheiro Ah, sim, vais ganhar juros Olha, não vejo aqui juros nenhuns, vê só Não me dou nada, o meu dinheiro de graça Abriste a conta ontem, o que é que tu querias? Além disso, os juros de um euro não são grande coisa Contenta-te com a caneca Quero o meu dinheiro de graça Chama a polícia Chama a Orla Schwarzenegger Isto é um roubo Quero um advogado Quero uma mãe nova Isto é uma traidora egoísta Não é injusta Vocês querem ter filhos? O melhor é pensar em duas vezes A polícia Obrigado.